Pro top 5 de hoje, eu trouxe pra vocês 5 filmes de terror que bombavam nas locadoras, parte 3. Então, se você também frequentava as locadoras e quer reviver este período bem gostoso, fica nesse vídeo até o final, que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Vídeo Terapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo, então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma fita VHS, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. E se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela, me siga por lá. Eu sempre aviso quando sai vídeo novo, abro enquetes pra vocês escolherem os temas dos próximos vídeos, me mandem mensagens, me marquem nas postagens de vocês, que eu faço questão de repostar. Então me sigam por lá, que será bem legal ver vocês no Instagram também. Ir às locadoras era o passatempo mais divertido pros cinéfilos dos anos 90 e início dos anos 2000. Você entrava naquele lugar, parecia que você estava em uma outra dimensão. Você via vários filmes, pôsteres, as pessoas lendo sinopse, a galera conversando sobre os filmes. Algumas locadoras vendiam pipoca, refrigerante, salgadinho. Então era uma delícia ir sexta-feira à noite na locadora, pegar um filme pra assistir no final de semana e devolver na segunda. E pra galera dessa geração, que não frequentou a locadora, que antigamente você tinha algumas opções pra assistir filme em casa. Ou você esperava o filme passar na televisão, ou você comprava a mídia física, no caso na época era o VHS, ou você alugava o filme. E alugar acabava sendo a opção mais em conta. Hoje, com streaming, é muito mais fácil de você encontrar os seus filmes. É uma maravilha, né? Você, controle remoto, consegue assistir o filme que você quiser. Mas ir à locadora, pegar o filme na mão, a capinha, ler a sinopse, conversar com outras pessoas naquele ambiente. Foi uma experiência mágica. Pelo menos pra mim. E eu acho que pra muitos de vocês também foi uma experiência bem gostosa. Coloca aqui nos comentários como era a locadora perto da sua casa. E é claro que nesse ambiente nós tínhamos filmes que bombavam mais. Principalmente no gênero de terror. E são esses os filmes que eu separo nessas listas. Já estamos na parte 3. E pro vídeo de hoje, eu selecionei alguns filmes que bombavam demais nas locadoras, né? Porque é o tema do vídeo. Mas que hoje em dia as pessoas não comentam muito sobre eles. Uma pena, porque são obras bem legais. Vamos abrir essa lista com o filme O Portão, de 1987. Durante um fim de semana, os amigos Glenn e Terry abrem acidentalmente um portão que liberta antigos demônios que querem criar um reino de caos aqui na Terra. Imagina, né? Você está andando ali no quintal da sua casa e de repente, puf, aí abriu o Portão do Inferno. Quem nunca, né? Acho que isso já aconteceu com todo mundo. Na verdade, eu aluguei esse filme por engano. Eu pedi pra minha mãe trazer o filme O Último Portal, que era com o Johnny Depp. Maravilhoso. Eu adoro esse filme. Inclusive, vocês pedem muito pra eu trazer esta obra aqui pro canal. Isso vai acontecer, tá? E aí, por algum motivo, a minha mãe e a moça lá da locadora entenderam O Portão. E aí, trouxeram o filme O Portão. Eu cheguei seco da escola pra assistir O Último Portal, que um amigo meu tinha indicado. Ele falou que era muito legal. Tinha um livro demoníaco, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, preciso assistir esse negócio. Aí, quando eu coloquei, eu falei, hum, isso daqui não tá parecendo o filme do Johnny Depp. Não, cadê o Johnny Depp que não aparece? Não tinha Johnny Depp, porque não era esse filme. Mas, foi uma grata surpresa. E o estilo desse filme fez muito sucesso nos anos 80 e início dos anos 90, que era filmes de terror voltado por um público mais infanto-juvenil. Não que esse filme aqui seja tranquilo, né? Aquela coisa, ah, é um filme super suave pras crianças. Não é. Ele é bem assustador em vários momentos. Fala sobre Portão do Inferno, demônio, um monte de coisa pesada. Mas, os protagonistas, são bem jovens. Então, é como se esse filme, ele fosse um episódio muito, mas muito sombrio de O Clube do Terror. Inclusive, está rolando a maratona desta série aqui no canal. Então, imagina um Clube do Terror para maiores de 18. Bom, a história vocês viram, né? Esses dois jovens, acidentalmente, acabam abrindo um Portão do Inferno. E criaturas bizarras saem daquele lugar. Os efeitos práticos funcionam muito bem. A maquiagem daqueles monstros são bem nojentas. É claro que esse filme, ele ficou extremamente datado. Você percebe que é um filme dos anos 80. E eu acho que por isso que eu gosto tanto dele. Esse filme, ele dá uma sensação nostálgica de algo que eu não vivi. E eu gosto de sentir isso em filmes desta época. O diretor desse filme é o Taibor Takakis. Ele fez vários filmes trash que eram lançados apenas para as locadoras. Igual hoje em dia, que nós temos filmes originais da Netflix, por exemplo. São lançados apenas no serviço de streaming. Isso também acontecia nos anos 80 e nos anos 90. Obras que eram lançadas apenas para preencher catálogo de locadora. E as capas desse filme eram sempre muito chamativas, com títulos chamativos, porque as pessoas precisavam alugar esses filmes. E não tinha nenhum marketing, né? Não passava trailer desses filmes na televisão, nem no cinema. Então, a única forma era tendo uma capa chamativa e um título bem apelativo. Ainda bem que a minha mãe errou na hora de alugar o último portal, porque esse filme foi uma grata surpresa. O próximo filme da lista, vocês pedem muito para eu trazer aqui para o canal também. E esse filme bombou demais nas locadoras. O Anjo Malvado, de 1993. Mark, interpretado por Elijah Woods, é um garoto que vai morar na casa dos tios após a morte de sua mãe. E acaba passando por uma situação difícil com seu primo Harry, interpretado por Macaulay Culkin, que tem uma personalidade maléfica. Acho muito difícil uma pessoa que passou pelos anos 90 não ter assistido esta obra. Ele bombou demais nas locadoras. Passou muito na tela de sucesso. Passou na Globo também. Esse filme já passou em tudo quanto é lugar. E ele fez muito sucesso por conta do Macaulay Culkin, que era uma das crianças mais famosas. Acho que ele era a criança mais famosa dos anos 90. Ele fez muito sucesso com Esqueceram de Mim. Depois, ele também fez o filme do Riquinho. Então, era um ator que estava muito no auge. Todo mundo falava do Macaulay Culkin. Quando foi anunciado que ele seria a estrela de um filme de terror, todo mundo quis assistir esta obra. Esse filme, ele foi muito legal. Vocês não têm noção. Eu não acompanhei o auge de O Anjo Malvado nas locadoras, porque quando ele foi lançado eu ainda não tinha nem nascido. Mas eu soube através de um funcionário da locadora, que conversava muito comigo e com os meus pais, que esse filme, ele foi muito reservado. Na época das locadoras, os funcionários eles tinham um caderninho, que as pessoas reservavam os filmes. Quando alguém devolvia, eles entravam em contato com a pessoa que estava na lista e falavam, olha, tal filme já está disponível. Você pode vir a lugar hoje? Aí se a pessoa não pudesse aparecer, eles iam pulando na lista. Era uma coisa muito comum isso, de reservar filme. Aliás, também isso daria uma lista bem legal. Filmes mais reservados nas locadoras. Titanic com certeza que eles entraria nessa lista. O Anjo Malvado fez muito sucesso em home video. Foi muito vendido. A fita VHS vendeu pra caramba nos Estados Unidos. Foi um dos filmes mais vendidos de 93 e 94. E a história desse filme é simplesmente macabra. Nós temos aqui esses dois priminhos que estão convivendo juntos. Só que o Henry é uma criança malvada pra caramba. Ele faz coisas que fica, meu Deus do céu, como pode uma criança fazer um negócio desse? É possível, tá? Nós já vimos vários casos de crianças crianças que cometem essas atrocidades, que são crianças malvadas. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece. Isso existe na vida real. Mas, neste período, as pessoas não falavam muito disso. Ainda mais colocando um ator famoso, que era conhecido por filmes de família, né? Filmes de comédia. Então, isso chamou muita atenção e colocou este assunto da criança psicopata em alta. E você olha pro rosto do Macalicau, que, gente, era uma criança muito fofinha dos anos 90, você não diz com essa carinha de anjo. Na verdade, é um anjo malvado. Esse filme é dirigido por Joseph Rubin, um diretor que foi muito famoso nos anos 90 e início dos anos 2000. Ele dirigiu Os Esquecidos, de 2005, com a Julianne Moore. Maravilhoso esse filme. Tem análise dele aqui no canal. E ele também dirigiu um clássico dos anos 90, que é Dormindo com o Inimigo, que foi lançado em 1991, estrelado por Julia Roberts. E aqui, em Anjo Malvado, o cara foi ousado. Entregou uma obra que, com certeza, marcou as locadoras nos anos 90. O próximo filme da lista, eu assistia demais quando era criança. A Casa do Espanto, de 1986. O escritor de Histórias de Horror, Roger Colby, enfrenta dificuldades após o desaparecimento de seu filho Jimmy. E após herdar a casa de sua falecida tia, ele passa a ter experiências fantasmagóricas no local. Eu conheci esse filme em uma situação bem parecida com o caso do filme O Portão. Achando que era um filme, peguei outro. Eu estava querendo assistir A Hora do Espanto, que é de vampiro. Maravilhoso, também foi muito alugado. E aí, por algum motivo, eu me deparei com A Casa do Espanto. Eu falei, nossa, será que também é de vampiro? Mas parece ser assustador. E aí eu peguei ele pra assistir. Esses filmes de terror mais pesados, eu pegava escondido da minha mãe, tá? Eu tinha um esqueminha ali com o dono da locadora. Algumas vezes ele colocava esses filmes mais pesados na capinha de alguns filmes mais tranquilos. Isso pra enganar minha mãe. Eu ia e assistia esses filmes no meu quarto. Depois eu ficava morrendo de medo, dava trabalho na hora de dormir, ficava chamando Minha mãe era uma coisa muito louca. E aí, no dia seguinte, tava eu assistindo filme de terror de novo. Então, isso foi uma coisa muito comum na minha infância. Eu tive uma infância bem atormentada por filmes de terror. Bom, aqui nesse filme, nós acompanhamos o escritor Roger Cole. Ele passou por uma situação bem traumática recentemente, porque o filho dele simplesmente desapareceu. Ele foi até a casa de sua tia, e lá na casa da tia dele, ele desapareceu. Esta mesma tia, dona desta casa gigantesca, ela acaba tirando a própria vida. E o Roger é o único herdeiro. Então, ele acaba ficando com esta casa. E ele decide ir passar um período nesta casa pra escrever um novo livro. Porque a editora tá em cima dele, querendo que ele lance um novo sucesso de terror. Então, ele vai pra esta casa pra começar a escrever uma nova história. Só que ele começa a presenciar umas situações fantasmagóricas, envolvendo também o seu filho desaparecido. Esse filme, diferente dos demais aqui da lista, ele mistura um pouco de humor ácido. Então, tem algumas situações que vão pra um lado cômico. E esse primeiro filme, ele fez tanto sucesso nas locadoras, que ele se tornou uma franquia de locadora. Nós tivemos vários filmes dessa franquia. O segundo até tem umas cenas legais, mas o primeiro eu acho bem divertido. Não é um terror pra todo mundo, principalmente porque ele tem esse lado cômico. Tem muitas pessoas que não gostam dessa mistura. Os efeitos práticos são muito interessantes nesse filme. A maquiagem é muito boa em alguns momentos, tá? De vez em quando, a maquiagem ou passa do ponto, ou ela fica no meio do caminho. E esse aqui, mais ainda do que os outros filmes que eu trouxe pra essa lista, ele ficou muito datado. O final desse filme é questionável. Na verdade, não é que ele é questionável. Ele é até previsível. Conforme você vai assistir nesse filme, você já entende mais ou menos o que vai acontecer no final. A jornada desse filme é muito interessante. Então, vale assistir pela jornada. Esta obra é dirigida por Steve Miner. O diretor desse filme é muito famoso no gênero do terror. Ele foi responsável por Sexta-feira 13 Part 2 e Sexta-feira 13 Part 3. Além de ter sido o diretor escolhido pra dirigir Halloween H20. Que inclusive tem a análise aqui no canal. E aqui, ele entregou uma jornada aterrorizante com toques de comédia. Se você ainda não viu, deixo a recomendação pra você. O próximo filme da lista, ele não é necessariamente um filme de terror. Ele é uma ficção científica misturada com mistério. Contato de 1997. Desde menina, ela, interpretado por Jodie Foster, buscou indícios de outras vidas no universo. Até que um dia, ela consegue fazer contato com seres de outros planetas. Como vocês viram, esse filme não é de terror. Mas ele me causava medo quando eu era criança. Porque fala de extraterrestre. Eu tinha muito medo de ET quando eu era criança. Meu Deus do céu, vocês não tem noção. Gente, era uma coisa que me assustava muito. Eu acordava gritando, achando que os ET estavam me levando embora. Era uma coisa muito louca. Eu sou inscrito em vários canais que falam sobre alienígenas, ufologia. Eu adoro esse assunto. Porque o medo e o fascínio andam juntos, né? Então eu tenho medo e ao mesmo tempo eu sou fascinado. Esse filme, ele não tem aquela figura apelativa do alienígena. É mais um trabalho de ficção científica. De uma cientista que está tentando se comunicar com seres de outros planetas. Então a gente não sabe qual é a aparência. A gente acompanha mais a jornada desta personagem. Tentando se comunicar com esses seres. E ela tem esse desejo desde que ela era pequena. Olha só como as prioridades são diferentes para determinadas crianças. Esta menina, quando era criança, queria falar com os ETs. Eu queria fugir dos ETs, porque eu morria de medo. Gente, a história desse filme é simplesmente maravilhosa. É uma ficção científica delícia. Tem discussões filosóficas, principalmente sobre a origem da Terra. A origem do ser humano. O que nós estamos fazendo aqui. O final desse filme é uma coisa de louco, né? Tem vários vídeos aqui no YouTube tentando explicar o final desse filme. Até hoje, nenhuma dessas explicações foi o suficiente para mim. Então é um filme delícia. Tem a Judy Foster, que é uma das melhores atrizes do mundo. Essa mulher é incrível. A obra é dirigida por Robert Zemmick, um diretor muito bombado em Hollywood. Ele simplesmente dirigiu Forrest Gump. E ele também é responsável pela franquia De Volta para o Futuro. O Contato é o filme perfeito para quem é fascinado por esses mistérios do universo. E antes de anunciar o último filme que bombou demais nas locadoras. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, se ainda não for um inscrito. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com um amiguinho de vocês que também frequentava as locadoras. Coloca aqui nos comentários quais filmes bombavam na locadora perto da sua casa. E agora que você já se inscreveu no canal, deixou o seu like. Compartilha o vídeo com um amiguinho. Vamos descobrir o último filme dessa lista que bombou muito nas locadoras. Pague para entrar, reze para sair de 1981. Quatro amigos decidem ir a um parque de diversões que acabou de chegar na cidade. Mas reza a lenda que dois jovens desapareceram nesse parque anos antes. Mesmo assim, eles seguem o passeio e acabam descobrindo algo macabro. Primeiro ponto, eu preciso enaltecer o título desse filme. É um título maravilhoso. Que não tem nada a ver com o título original do filme que se chama Fun House. E esse aqui foi muito bem colocado nas locadoras. Porque esse filme chamava atenção pela capa, né? Porque tem um palhaço e tudo que tem palhaço na capa chama atenção. E tem um título desse, pague para entrar, reze para sair. Claro que você vai entrar na locadora e você vai pagar para assistir esse filme, gente. Não tem como. Porque imagina só, você entrava numa locadora, você tinha várias opções de filmes para alugar. Então os estúdios caprichavam nas capas dos filmes. Então por isso que muitas capas de VHS são bem chamativas. Porque as pessoas tinham que bater o olho e alugar no meio de tantas ofertas. E a história desse filme, ela é macabra. Porque pega uma coisa que as pessoas vão para se divertir, que é um parque de diversões. E transforma isso em um pesadelo. Então aqui nós temos esses quatro amigos, são dois casais. Eles descobrem que um parque de diversões, que já esteve nessa cidade há um bom tempo, retornou. Só que não é que eles vão para se divertir. Ah, que legal o parque e depois vão embora. Quando eles estão no trem fantasma, eles decidem descer do trenzinho. E ficar escondido dentro da atração até o parque fechar. Olha só que ideia maravilhosa. Jovens, né? Coisas que apenas jovens fariam, né? A pessoa 30 a mais, ela não faz isso nem a pau. Aqui a gente descobre o lado obscuro de um parque de diversões fechado. E os funcionários deste parque de diversões, eles têm características únicas. E esta obra é dirigida por Toby Hooper, que ficou muito famoso por conta da franquia O Massacre da Serra Elétrica. Pague para entrar, Reze para sair, foi um fracasso nos cinemas. A arrecadação dele foi péssima. O filme não fez sucesso nos cinemas. Ele ganhou noteriedade mesmo nas locadoras. Uma pena que hoje em dia as pessoas não falem tanto desse filme. Porque na minha opinião ele se tornou um clássico dos anos 80. E esses são os cinco filmes de terror que bombavam nas locadoras. E como de costume, se você chegou até aqui, tem um filme bônus escondido. Que só você que chegou até o final vai descobrir qual é. A Bruxa de Blair de 1999. Meu Deus, como esse filme reinou nas locadoras. Um grupo de três jovens cineastas desaparece ao entrar em uma floresta de Maryland para gravar um documentário sobre uma lenda local. Anos depois, a câmera que usavam é encontrada. Esse filme aqui simplesmente botou o Fault Footage para jogo. Ele não criou o Fault Footage dentro do terror. E isto quem fez foi o Holocausto Canibal nos anos 80. Que introduziu o Fault Footage, não o filme inteiro. Mas tem uma coisa de Fault Footage em Holocausto Canibal. Mas o que foi feito em Bruxa de Blair foi algo único. Não só por conta do Fault Footage, que era um subgênero que ninguém falava muito no terror. Mas porque ele criou todo um marketing falso para vender o filme. Em 1999, a internet estava surgindo. O estúdio teve a brilhante ideia de criar um website falando sobre a lenda da Bruxa de Blair. E as pessoas acessavam esse site antes do lançamento do filme. Então quando o filme foi lançado, as pessoas automaticamente fizeram um link com esse site. E foram assistir para descobrir o que tinha acontecido com aqueles jovens cineastas que desapareceram na floresta. E isso causou um caos. E depois, quando as pessoas descobriram que tudo era ficção, o filme passou a ser odiado. Isso é bem curioso, né? Mas a Bruxa de Blair foi um filme amado e odiado na mesma escala. E é claro que quando esse filme chegou nas locadoras, todo mundo queria assistir. Eu lembro exatamente do momento que esse filme chegou na locadora. Eu era muito pequenininho, mas aquele pôster ficou gravado na minha cabeça, né? Toda vez que eu lembro de uma locadora, vem o pôster de a Bruxa de Blair na minha cabeça. O sucesso foi tão grande em home video, que depois ele ganhou uma continuação. A Bruxa de Blair, o livro das sombras, que não fez o sucesso do primeiro filme, mas também foi muito alugado. E eu acho a capa de A Bruxa de Blair 2 uma das capas mais bonitas de VHS que existe. Então coloca aqui nos comentários se você também alugou A Bruxa de Blair nas locadoras. E esse é o nosso top 5 com 6 filmes que bombaram nas locadoras. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Coloquem aqui nos comentários qual é o seu filme favorito. Deixem sugestões de outros temas que vocês querem ver aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta de vídeos nostálgicos. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!